Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui só pra falar com vocês um pouquinho Pra vocês terem bastante cuidado aí com essa situação da dengue, certo? Assim, vamos dizer que isso aqui é uma utilidade pública Vocês vão me desculpando aí desse momento assim de falar É porque eu contraí essa bendita dengue aí Que aqui é uma tristeza pro ser humano, tá? Aí eu peço aí vocês que olhem bem, com cuidado, assim, esses quintal de vocês Pra que não tenha nenhum local que esses bichos possam se manifestar, né? Porque é terrível, pessoal, é terrível Pra quem já teve, sabe, quem nunca teve, não queira ter Porque é complicadíssimo mesmo, tá? Eu tô desde domingo já de cama, tá? O tempo todo fazendo os exames pra ver como é que sobressai esse negócio Hoje eu estive no médico de novo, certo? Mas já está melhorando, né? Creio que até sexta-feira eu acho que já está melhor Mas aí, pessoal, peço vocês aí que olhem com carinho, né? Assim, o quintal de vocês, o quintal de seus amigos aí, vizinhos, tá? Oriente, né? Fale como é que essa situação é triste, né? Pra gente ter... Porque na realidade, se nós não se policiar, né? Não adiantamos colocar culpa nos governantes, não Que eles não têm culpa por nossos erros, não Os erros, geralmente, é nossos Nem é dessas pessoas que estão lá nos poderes, não Que tudo gere em torno da gente, né? Então, pessoal, esse videozinho aí Eu peço até desculpa pra vocês É só mesmo pra dizer essa situação, né? Então, peço pra vocês que fiquem espertos mesmo Que esse tal de dengue, ela é terrível, tá, gente? É terrível mesmo, tá? Então é isso aí Fique com Deus todo mundo aí, certo, pessoal? Um grande abraço E até a próxima aí Se Deus quiser Já com a saúde E informa aí pra gente mostrar nossos projetos aí Um grande abraço a vocês